Apareceu aí pra você que tá contando o tempo? Mariana está gravando a chamada. Fechado, agora tudo que você falar será usado contra você, hein? Opa! Você é parceiro, eu sei. Marcelo, pra gente começar, então, vamos falar um pouquinho dessa quarentena. Onde você está, como que você tá fazendo, tá com a família? Olha, não tá sendo fácil. Tá sendo muito difícil realmente pra mim, pra minha família, pra muitos colegas que eu tenho no futebol. E a gente tá dando aquele jeitinho, aquele jeitinho de poder ficar em casa, de poder treinar em casa quando dá. Quando tem oportunidade de poder fazer alguma coisa em algum lugar que não tenha ninguém, eu faço. Isso porque eu não quero perder a forma física realmente, totalmente, né? Então, eu tento me virar, tento fazer os meus treinos. Obviamente que não vou perder o contato com a bola também, então a gente sempre tem que estar com uma bolinha. Mas evitando o contato de muita gente. Então, a minha família tá tentando. Tá tentando seguir as coisas aí que o governo tá passando pra gente. Que as pessoas vão falando no dia a dia, na televisão. Então, a gente tenta se cuidar ao máximo também. E você falou aí de alimentação. Você arrisca alguma coisa na cozinha? Como que você tá conseguindo fazer essa alimentação balanceada? Porque eu confesso que não posso ficar cinco minutos à toa que eu vou lá na geladeira e roubo alguma coisinha, como tudo errado. Olha, é difícil quando a gente tá em quarentena, né? Tem que ficar em casa. Mas assim, eu sou bom no churrasco, imagina. Eu tenho que fazer dieta, mas eu sou bom no churrasco. Então, é meio que contra, né? Mas a gente tem uma regrinha aqui em casa que a gente não compra coisas assim que engordam, né? Então, a gente se alimenta bem. Tenta se alimentar bem, né? Então, tem uma dieta que eu tô seguindo do meu nutricionista, Guilherme. Então, é bom. É bom se manter bem, porque depois você sai na frente de muitas. Você voltou pro Cruzeiro, um time que você tem uma história imensa, você é ídolo. E você voltou, assim, no meio do caos. Como que você interpretou esse pouquinho que você conseguiu, né? Desse início de temporada, um pouquinho de temporada que a gente teve de futebol no Brasil. Como que você enxergou esse momento do Cruzeiro? Como que você projeta a temporada, independentemente do que vai acontecer? É um momento muito difícil, né? O que vem acontecendo no Cruzeiro desde o ano passado, né? Com a antiga diretoria, foi muito difícil o que aconteceu. Todo mundo sentiu muito. Os ex-jogadores que estavam no Cruzeiro sentiram muito. Os atuais, que são praticamente 60% juniores. E é inevitável você não sentir o que vem acontecendo dentro de um clube gigante, como é o Cruzeiro. É muito difícil. Mas a minha chegada é pra, justamente, tirar, reconstruir o Cruzeiro e sair dessa situação. Não é fácil, é muito difícil. Vai requer de tempo, de uma paciência do torcedor. E a gente tá aqui pra tentar tirar o Cruzeiro dessa situação, entendeu? Eu, como muitos jogadores que estão no Cruzeiro também, que são experientes, vamos deixar a vida, se for possível, lá dentro pra poder ajudar o Cruzeiro. Porque a maioria é cruzeirense e a gente faz também por amor tudo que a gente vem fazendo, né? E você, quando voltou, você foi muito celebrado pela torcida do Cruzeiro, né? A sua recepção, enfim, a torcida foi lá te buscar. Qual é o seu sentimento com a torcida do Cruzeiro? A gente esquece todo esse momento que tá passando o Cruzeiro agora dentro de campo, enquanto você tá batendo. Falar desse sentimento mesmo da torcida. O que significa o Cruzeiro na sua vida? Ah, o Cruzeiro significa tudo hoje em dia pra mim, né? Ainda mais com a recepção que eu tive. Eu confesso pra você que eu não esperava tudo que eu vivenciei. Desde que eu fui anunciado, minhas redes sociais começaram a aumentar, os fãs começaram a sempre estar me chamando e tentando bater papo comigo. E eu tô muito feliz de ter voltado. É a minha terceira passagem no Cruzeiro e eu sempre vou me cobrar o máximo pra dar o meu melhor. Ainda mais no clube que eu amo, que eu gosto. Então, sempre quero estar bem fisicamente, quero estar fazendo gols. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano bom pro Cruzeiro, pra mim. E essa recepção maravilhosa é inesquecível. Pode ter certeza disso. Tudo que foi feito pra minha chegada vai valer a pena. Eu deixei dois anos de contrato na China. Tinha um contrato muito bom. Mas sei que foi por uma causa maior. E tenho certeza que eu tô no lugar certo, no lugar que eu queria estar. Era isso que eu ia te perguntar. O que que te fez deixar a China voltar pro Cruzeiro e voltar pro Cruzeiro nessa situação de Série B? Como que foi essa conversa pra te trazer de volta? Foi muito tranquilo de tomar decisão? Ó, tranquilo não foi. Foi muito difícil. A gente tá falando de números altíssimos, que eu abri mão. E tudo foi pelo Cruzeiro. Tudo foi por voltar à minha casa, né? Pela terceira vez, voltando ao Cruzeiro. E isso não tem preço pra mim. Você fala com tanto carinho do Cruzeiro, assim, da cidade, voltar pra casa. Queria te perguntar quais palavras em mineiro, de palavra de mineiro, você aprendeu ou você ainda tem dificuldade? Não, eu acho que eu não tento aprender, né? Eu acho que é natural. É natural que você vá pra uma cidade e você vai pegando alguns sotaques, né? Assim como eu peguei o português, hoje em dia falo muito bem. Daqui a pouco tô falando mineiro. Fala no trem, falando a queda. Pois é, muitas coisas a gente vai pegando com o dia a dia. Quando você voltou pro Cruzeiro, você sentiu alguma coisa no vestiário ainda? Porque assim, o início da temporada foi um pouco complicado, até porque alguns atletas não sabiam se ficar, se vão sair, enfim. Como que foi essa conversa dentro do vestiário? Ainda tava um clima de confusão, até mesmo por questões da diretoria. Como que você avalia esse momento do Cruzeiro atual nesses dois meses que você pode estar trabalhando? Eu cheguei quando o clube tava, está se reconstruindo ainda, né? Então, é difícil você ter um time completo com um mês de trabalho, um mês e meio. Então, a gente tenta olhar, observar. e tudo que você aprendeu no futebol, a gente ia aprendendo em dias, né? Que você tem aí pra você poder saber o que tá acontecendo no vestiário. E, realmente, a gente era um time muito novo e não tava pronto, né? E que eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai melhorar, porque isso é questão de tempo. E esse tempo a diretoria agora tá tendo. E isso é bom que eles podem ver bastantes jogadores. E a gente vai melhorar. Tenho certeza que a gente vai melhorar muito ainda nessa temporada. E o trabalho do Enderson? Você chegou a conversar com ele, agora que nesse período teve a saída do Adilson e a chegada do Enderson Moreira. Vocês chegaram a falar, dar uma ligada, ligar no Skype? Como que vocês fizeram? Ele foi apresentado pra gente pelo grupo que nós temos e o WhatsApp. e eu acredito que todos conhecem, né? A história que ele tem. É um treinador que é exigente, que cobra, que tem história dentro do futebol brasileiro e que, acredito eu, que vai ajudar muito a gente durante essa temporada. Então, esse é o momento certo que ele tava precisando, junto com a diretoria, pra poder fazer as contratações taxativas que o Cruzeiro tá precisando. Ano passado, sem dúvida, não teve uma gestão boa, né? Por isso que aconteceu o que vem acontecendo. Deixaram um rumbo gigantesco no Cruzeiro e ninguém, até hoje, acredito que não fizeram nada com as pessoas que fizeram isso. Então, são coisas que são tristes de você aceitar, né? Que qualquer um possa vir e possa bagunçar um time e que não tenha punição nenhuma. Entendeu? Então, quando você coloca pessoas que não querem fazer nada pelo futebol, acontece isso. Acontece que levam o time pra Série B, deixam o time sem dinheiro, né? E aí, vida que segue, né? Mas eu tenho certeza que o Cruzeiro tem uma história gigantesca. O Cruzeiro tem pessoas que podem assumir, podem fazer uma boa gestão, sim. Pessoas que gostam de futebol e que não vivem só do futebol, né? Então, acredito que, como eu falei, se fizeram uma boa gestão, o Cruzeiro vai se engerguer novamente. Porque a história do Cruzeiro, todo mundo consegue vê-la e pode enxergar que é gigante. E pelo que você tem falado, eu acho que até a torcida pode se sentir até bem confiante que os jogadores estão afim, né? Você fala com muito amor pelo Cruzeiro, com muita vontade. É óbvio que isso deve ser compartilhado no vestiário também, essa vontade mesmo de reconstruir o Cruzeiro. Eu acho que todos que ficaram, eles querem melhorar o Cruzeiro. Até porque muitos abriram mão de salários que são muito importantes pra cada um. E isso porque todos querem ajudar o Cruzeiro a sair desse momento. não sou eu, senão vários que ficaram, né? Eu acho que quando você tem um grupo que se identifica desse jeito, pode ter certeza que as coisas lá na frente vão ser as melhores possíveis pra gente. A colheita vai ser bem melhor. Com certeza. Pra gente já ir encerrando, voltando um pouquinho na questão da China, eu queria até te perguntar se você tem alguma história, algum perrengue que você passou, algum caso pra contar pra gente que você passou aperto lá na China? Vários. Mas eu me lembro de um, assim, muito legal, porque eu cheguei no restaurante, eu acho que no meu primeiro ano, e eu fui no restaurante, abri o cardápio, e era tudo em chinês. Então, eu não sabia o que pedir, eu tive que fazer mímica mesmo, porque eu queria um frango, né? Aí eu peguei e tive que fazer a mímica do único jeito pra que eles possam me entender. Depois, com os anos, a gente vai vendo que tem os aplicativos, o tradutor, e um monte de coisas que vão te ajudando. Mas são coisas que ficam porque o restaurante todo fica te olhando, você é o único estrangeiro, e aí é meio engraçado isso. Eu fico imaginando o garçom te olhando o restaurante inteiro e você tentando imitar uma galinha ou frango. É, pois é, imagina. E nessa quarentena, você tem assistido filme, você tem feito o quê? Como que é a sua rotina? Porque eu fico pensando, um jogador de futebol que gasta tanta energia com treinos, com jogos, finais de semana, quando dá essa parada, deve sentir bastante, né? Essa adrenalina controlada agora. Ah, tem... Tem séries que a gente assiste, sim. A gente tem uma filha pequena, então ela acaba distraindo a casa inteira, né? Também. Acaba acabando as energias com ela, brincando o dia inteiro. Mas tem uma série super legal que eu já assisti, a última temporada, que é a Casa de Papel. Acredito que todo mundo tenha assistido também. E foi... É o que está salvando nessa quarentena também. Ai, não fala ainda não que falta o último episódio para assistir. Não dá spoiler ainda não. Penúltima pergunta. Eu sou de Belo Horizonte e eu sei como a rivalidade Atlético e Cruzeiro é enorme. Você tem recebido muita provocação? Como que você vê esse momento agora do Atlético e do Cruzeiro? essa rivalidade? A torcida pega muito no seu pé, a torcida atleticana pega muito no seu pé por você ser um representante mesmo do Cruzeiro, né? Olha, eles pegam no pé quando estamos dentro de campo. Mas fora, eu tenho recebido muito carinho do torcedor atleticano também. Tiram bastante foto comigo em Belo Horizonte. E, cara, rivalidade só dentro de campo. Eu acho que fora tem que ter respeito. Com certeza. Então, para a gente fechar essa entrevista, eu queria que você me falasse projetar um 2020 para o Cruzeiro. Como que você está imaginando? Como que está? Até para o torcedor entender esse momento que vive. Tem uma conversa legal com a diretoria. Os jogadores estão se falando. O clima já está melhor dentro do Cruzeiro. E o que você espera para a temporada, independentemente de como ela aconteça? Olha, o clima entre jogadores e diretoria está ótimo. A gente não tem problema algum com ninguém. Está tudo indo pelo caminho que a gente quer. Acredito que vão chegar vários jogadores e isso vai ser muito bom para o Cruzeiro. A gente vai conseguir montar um time forte para essa temporada, eu tenho certeza. E só falar para o torcedor cruzeirense que pode confiar, pode confiar no nosso elenco. Não vai ser fácil, precisamos do apoio de todo mundo. E só com vocês que a gente vai conseguir chegar na Série A novamente. Não existe outro caminho, só com vocês. Boa. Fechado, Marcelo. Eu vou parar aqui a gravação? Eu vou parar aqui no meu home. É só vou parar aqui. Um filme o